Bom dia para você, que você possa ter um dia abençoado nas suas primeiras horas ao lado da Palavra de Deus. Hoje, na quinta-feira, estudamos a glória da Igreja em Cristo. Paulo conclui seu relato de oração com uma teologia, um breve e poético louvor a Deus e uma pergunta, por que ele louvou a Deus? Em Efésios 3, 20 e 21. A ele será dada toda a honra e glória. Mas será que nós sabemos o porquê desse louvor e a glória a Deus? Vamos descobrir eu e você, nesta manhã, nas Palavras de Efésios. Que Deus abençoe mais um dia.